Entrei, 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 entrei Meu coração, meu coração, caraca, meu Deus, caraca Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui Meu Deus Fala, rapazana, beleza? Uou, foi que, ouça, o som tá muito alto, o som tá muito alto E sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui para uma série nova, pessoal Que muita gente me pediu no Twitter, me pediu no, um monte nos comentários Que é a série do Skyden, que é do Capitão Sparks Acesse esse mapa aqui Que me pediram muito para fazer Então eu vou começar aqui, ó E se vocês quiserem a série, pessoal, deixem nos comentários E se o feedback for bom, vocês pedirem bastante Eu continuo a série e deixo o modpack aqui no próximo episódio, beleza? Então, vamos começar aqui Eu tenho algumas saplings, algumas camas Não sei porque eu tenho várias camas Será que alguém vai dormir comigo? E a gente tem duas saplings Então, vamos começar a quebrar na madeira aqui Deve ter alguma coisa ali atrás Vamos pegar essa madeira aqui Vamos lá, vamos lá Ali parece que tem, tipo, um... Sei lá, portal para o Ender, para o... Ah, tem uns portais muito loucos ali Ali eu não sei o que é, não faço ideia Se vocês quiserem deixar nos comentários o que são essas coisas aqui que eu não sei direito Eu vou agradecer muito Então vamos começar aqui pegando essas madeirinhas aqui Vamos lá, 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 vamos lá Pegar toda a árvore Tomara que dropa alguma cebola para a gente replantar já, né? Vamos ver se vai dropar alguma coisa Vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver Não vai dropar nada, não vai dropar nada, árvore Não dropa alguma... Opa, uma maçã, uma maçã, uma maçã Ui, quase que ela caiu, o bicho Meu Deus Dropa, dropa alguma coisa Vai, por favor, dropa alguma coisa, vai Tá, não dropou nada, sabe? Certo Vamos fazer aqui uma espada, uma crafting table E uma espada, né? Uma espadinha, uma picareta, itens básicos, né? Aqui, uma espadinha Beleza Uma picarretazinha E tá bom, tá bom, tá bom Eu não vou fazer nada demais Agora a gente tem que ir pra lá, pessoal A gente tem que ir pra lá Eu vou ir com os blocos, eu acho Ai, tem zumbi morrendo ali Vamos aqui, ó Boa Vamos ver o que tem aqui dentro Nossa, 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 nossa Corre, 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 meu pai amado Meu Deus Meu Deus Meu Deus, cara Tampa, 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 tampa Deixa eu ver por cima se tem alguma Algum lugar pra entrar Opa, aqui tem mais coisa Opa Aqui tem um bone meal Caraca, velho Please, break here Tá, tem que quebrar aqui Hum, aqui é tipo uma Construção de coisa De pedra automática Tipo Hum, compreendi Compreendi Vamos ver se a gente consegue pegar Pegamos, boa Boa, boa, boa Vamos pegar o próximo Vamos pegar Vamos, vamos, vamos Boa, boa Ai, eu odeio queimbo Ficar mais ou menos aqui Pra não queimar Vai, vai, vem, 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 vem Boa, boa Nossa, velho Que susto que eu tomei Depois eu vou pegar esse baú aqui Deixa eu Fazer aqui Boa Mano, eu não vou entrar aqui agora ainda Eu vou fazer uma espada de pedra aqui pra mim Mano, eu quero Tô curioso pra saber o que tem ali, velho Se tem algum objetivo para fazer Aí E eu vou fazer uma picareta já já Tem algumas quests aqui Que eu tenho que começar também Ali tem o que? Mano, eu não sei o que eu tenho que fazer, mano Bom, pessoal Eu dei uma pesquisada aqui É Eu dei uma olhada bastante Em alguns vídeos Em alguns tutoriais É Aqui vai ser mesmo O lugar de monstro Pra pegar XP E E itens mesmo, né Vamos aqui guardar Essas coisinhas Porque se a gente morrer Vai ser bem chato, né Pálvora, flecha Isso, isso, isso A maçã principalmente Essas camas aqui Isso daqui Uhum Beleza, beleza Beleza Deixa aqui Vamos plantar uma sapling aqui Espero que ela cresça Deixa eu pegar uns blocos aqui Para pegar Ali em cima Essas folhas aqui Vê se não dropar nada Vai dropar alguma coisa Dropa 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 Dropou 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 Boa, boa 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 Beleza, beleza Dropou uma Dropou uma É lucro, é lucro Já é lucro É lucro, é lucro É lucro, lucro Vamos descer aqui Vamos descer aqui Desce, desce, desce Desce, desce Agora deixa eu pegar Essa sample aqui Guarda Deixa eu pegar esse bone meal Que estava dentro do negócio A gente Cresce aqui mais um Vamos pegar aqui Pessoal E me digam Aonde vocês querem que eu vá Primeiro, pessoal Ou ali Naquela Naquele negócio Que eu não sei o que é Que eu vou pesquisar também Ou naqueles portais ali Ou naquele Não Ou ali Sei lá Ali parece o lugar mais legal Eu acho Eu queria ir lá No próximo episódio Mas vamos aqui Fazendo as coisas Necessárias Pro primeiro episódio Aqui Vamos aqui pegar os negócios Essas folhas aqui Essa madeira aqui Que a gente vai precisar De bastante madeira Eu vou dormir aqui Na cama já de noite Também Eu acho que de noite Vai ficar bem cabuloso ali Eu espero que não Mas acho que vai Deixa eu fazer isso aqui Opa Mais uma sapling Mais uma sapling Boa, boa Boa, vamos quebrar aqui Vai ser um Opa Nossa, boa Boa, 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 boa Boa, mais uma Caraca Estamos ficando Estamos Estamos crescendo aqui Estamos com bastante sapling Agora Vamos lá Vamos ver O que vai dropar Nada Opa Mais uma Boa, boa, boa Boa, boa Estamos com bastante sapling Boa Outra Nossa senhora Maçã Agora eu quero maçã Eu quero maçã Mais uma Nossa senhora Deixa eu subir um pouquinho aqui Para pegar aqui em cima Bom Foi relativamente bom Eu estou começando a ficar com fome Agora Estou começando a ficar com fome Eu não sei o que eu vou fazer Em relação a fome Deixa eu colocar aqui dentro Essa sepriz Deixa eu deixar uma aqui Que eu vou plantar Boa Opa, não quebrei aqui Tá, não tem nada Tá, e agora O que a gente pode fazer, pessoal? Eu vou quebrar algumas pedras aqui Parece que tem mob aqui dentro Já de novo Deixa eu ver se tem muito mob É, parece que tem bastante mob Creeper Vou tentar matar o Creeper Aqui da frente Calma 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 Matamos um Tem dois Tem dois Creepers Estão brigando os esqueletos Tem que pegar a XP aqui Entrei 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 Meu coração Meu coração Caraca Meu Deus Caraca Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Meu Deus Caraca Meu Deus Ah Puta que pariu Meu pai amado Misericórdia Jesus Cristo Põe aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quase que eu morri Quase que eu morri Quase que eu morri Deixa eu pegar algumas pedras aqui Meu Deus, quase que eu morri, pessoal Quase que eu morri, meu Deus do céu, velho Juro, juro, eu devia ter feito com facecam, pessoal Se eu estivesse com facecam, vocês iam ver a minha cara de merda que eu fiz agora Meu Deus do céu, velho Eu tomei um susto muito grande agora Vamos pegar mais algumas pedras aqui Fazer nossos equipamentos de pedra já E vamos pegar Vamos ter que pegar alguns blocos também, né Pra ir pras ilhas, né Então acho que aqui vai ser a nossa fonte principal de blocos, né Ou as árvores também Porque a gente tá com bastante sapling agora também, né Mas aqui vai ser bem complicadinho também De ficar pegando blocos, vai ser bem chato Vamos voltar ali pra nossa ilha principal Ai, boa Agora que tá tendo madeira Deixa eu pôr aqui Deixa eu comer essa carne aqui de zumbi Deixa eu pôr aqui Ah, pessoal, aqui nesse modpack Como vocês podem ver aqui, ó Shard of o que? Minion, ó Shard of Minion Essa shard aqui eu consegui fazer a Minion Stone Que serve pra fazer várias coisas aqui Deixa eu mostrar pra vocês Minion Stone aqui Essa Minion Stone eu consigo fazer várias coisas aqui como... Opa, eu não consigo clicar É... Ah, não É que a Minion Stone você pode fazer blocos Você pode fazer... Nossa, por que vocês estão fora do negócio, tio? Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ai... Ai, tô com medo, tô com medo Caiu comigo Caiu... Ah, você é easy, você é easy Você é easy, beleza Deve ter mais monstros aqui dentro agora, provavelmente Mas eu não vou matar eles agora, não Mas, pessoal Eu acho que o primeiro episódio vai ficar por aqui É... A gente conseguiu bastante recurso até Vou te guardar essa pálvora aqui Que vai ser necessária para o final Esses ossos também Isso, isso também Flash, isso Pode guardar Deixa eu deixar o básico aqui mesmo comigo Vamos dormir aqui Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir Dormir Aí, acordamos E, pessoal É, salvamos o respawn agora Mas, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio Se vocês querem a continuação da série, pessoal Deixa eu avaliar com o seu like e seu favorito Porque é muito importante pra divulgação do vídeo E do canal, beleza É... No próximo episódio, se vocês quiserem a série Eu deixo o modpack, beleza É... Eu deixo com certeza Deixa eu abrir aqui pra comer um... Uma carninha aqui É... Se vocês querem a continuação da série, por favor Antes de eu avaliar com o seu like e seu favorito, pessoal Vamos tentar chegar aos 3 mil likes Que no próximo episódio, com certeza Eu libero o modpack pra vocês Que tá muito épico esse Skyden aqui Muito épico mesmo, pessoal Vai ter vários objetivos pra se fazer e tudo mais Então, eu espero que vocês tenham gostado Antes de eu avaliar com o seu like e seu favorito Me sigam nas redes sociais, que tá aqui na descrição Que tem o Twitter, que lá eu falo bastante com vocês O Twitter, o Facebook O Facebook eu uso Mas pra conversar mesmo, pessoal Tipo, de madrugada Com o pessoal Trocar uma ideia no chat Lá numa pessoa com o pessoal Então, se quiser me segue lá no Facebook, pessoal E o Instagram que tem algumas fotinhas bonitinhas, beleza? Então, é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado O fome é ficando por aqui Me deixem aí nos comentários O que vocês querem que eu faça aqui, pessoal Vocês querem que eu vá ali Naquele negócio cabuloso primeiro Naquele lugarzinho pequenininho Ou aí nos portais, beleza? Eu espero que vocês gostem mesmo da série Que eu tô muito animado pra gravar essa série Então, é isso, pessoal Um forte beijo Nos vemos no próximo episódio Um forte beijo Um abraço Nos vemos no próximo vídeo E até mais Tchau 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 Tchau